Eu acho que elas nos games são as meninas que jogam, elas são a copeira, elas são a moça da limpeza. Sou eu, elas podem ser qualquer pessoa. Meu primeiro contato, na verdade, foi com o Nintendo 64 ali, que meu irmão ganhou de Natal e eu ganhei uma boneca. Eu fiquei muito chateada com isso. É muito difícil para um menino saber que ele foi derrotado no CS por uma menina. Os games, eles começam dentro de um universo muito machista, dentro de um universo onde os homens estão ali muito empoderados. A gente não podia nem ter o Nick feminino, nosso nomezinho feminino no jogo, que a gente já era apedrejada ali, vai lavar louça, lugar de mulher não é em jogo. Principalmente aqui no MBR, a gente tem colocado muito foco em trazer visibilidade das mulheres nos jogos para pessoas que, mulheres no geral, que não tinham visibilidade, não imaginavam que aquilo poderia ser uma carreira. Sim, é possível você fazer parte disso. Você que gosta, você não precisa só jogar no seu tempo livre. Eu sempre tive muito interesse por jogos, mas eu não consegui imaginar como trabalhar com isso. Cheguei a fazer técnico em TI. Aí eu fiz curso de computação gráfica, design de games. Fui para umas coisas assim que no final eu vi a oportunidade pelo lazer e falei, olha, isso pode ser um trabalho. Bom, eu comecei como designer em 2015, 16, mais ou menos. Comecei em uma agência bem pequena. Ao longo do caminho eu fui trabalhando em várias agências da minha cidade. Eu nunca imaginei que eu fosse trabalhar completamente fora do que a publicidade tem hoje em dia. Eu estudei em moda e lá era design de moda em específico. E lá a gente tinha todo esse ensinamento do método de design, como pensar, que pode ser aplicado em várias áreas. Conheci o curso pela uma amiga minha, só que eu fui na intenção do designer gráfico, porque é uma área que eu gosto. E chegando lá a professora começou a falar sobre design de games. E eu fiquei, tipo... O meu trabalho com a área de esportes começa em 2017. E de lá para cá eu venho avançando cada vez mais. É um trabalho que acontece pela agência, né? E acontece na minha vida pessoal também. Então eu comecei como influencer e youtuber. Fui para a parte de live stream, que são jogos ao vivo que a gente faz em Twitch e outras plataformas. E no meio disso me trouxeram para trabalhar como apresentadora também. Quando a gente está falando de um departamento de comunicação, a gente tem olhares múltiplos, né? O olhar de quem cuida da imprensa, o olhar de quem cuida de redes, o trabalho do marketing como um todo. Eu gosto de dizer que o community manager para a torcida é os ouvidos delas. Então é a pessoa que vai ter a maior sensibilidade para entender como eles estão se sentindo. Eu gosto muito de levar emoção e de levar tudo que o torcedor merece sentir mesmo. Eu sou a pessoa que pensa muito mais à frente do que só num layout, para um jogo, para o que for que seja. As pessoas param um pouco para analisar esse universo. E eu acho que tem aí um caminho que precisa ser perseguido, que precisa ser persistido, né? Onde a gente vai encontrar muitos talentos. O MIBR mesmo tem várias iniciativas legais, como o IBR, que são Womens in Brazil. Então é muito importante ter esse apoio de dentro dessas organizações, digamos assim, para poder dar espaço para as mulheres se sentirem em casa. E eu acho que o Senac está sendo muito importante na vida de muitas mulheres. Tem todo um olhar por trás de você capacitar, que é fundamental. Por ser uma coisa que é muito nova, você fala, caramba, ah, não sei se eu vou conseguir, eu não acredito em mim, mas alguém chegar para você e falar, não, eu acredito, você vai conseguir, eu acho que é isso que o Senac faz. Mas é muito bom saber que você... Eu tenho esse apoio, sabe? Porque é uma área que muitas pessoas não têm apoio, muitas meninas também não têm apoio. Às vezes os pais não acham isso uma carreira para elas seguirem. E meus pais estão torcendo por mim em qualquer área que eu decidi ir agora nessa área de games. O teu potencial é o que te leva a qualquer lugar, né? E conhecimento ninguém pode roubar de você. O Senac realmente comprou a briga, né? Ele entrou no game e ele está aí para ajudar a gente. démfonar a briga, né? Lena fez ótimo! E a sua arbitrage é a qualquer forma, né? E a sua forma, né? O que é isso?